Passagens no Atlético Paranaense e no Benfica na equipe B. Na minha avaliação seria um bom comandante, tá? Que está livre no mercado, não é brasileiro, né? Seria uma opção gringa, acho que dá uma opção melhor aí para o Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro. O Antônio Oliveira que tem 41 anos desempregado desde a última semana. Maurício Barbieri também é outro nome que quase foi contratado pelo Goiás nesta última temporada. Foi procurado em julho do ano passado e também em dezembro desse ano. Hoje ele está no Juarez, clube do México, inclusive onde o Pedro Raul jogou por lá, né? Em 2020, o Maurício Barbieri tem contrato ainda ativo. Começou agora a nova liga lá no México e ele não começou tão bem, né? Em três jogos perdeu duas e empatou outra, não venceu ainda. Mas deve fazer essa temporada ainda por completo. Lá no Juarez seria um nome que eu buscaria, tá? Sendo sincero com vocês, não é um técnico barato também. Mas dentro dessas opções brasileiras é um dos que mais me agrada, né? O Maurício Barbieri aqui no futebol brasileiro, além do próprio Goiás, onde treinou em 2019. Tem passagens pelo Red Bull Bragantino, CSA, Vasco e também pelo profissional do Flamengo. Olhando assim em retrospecto, um técnico que tem sim uma boa passagem aqui no Goiás e que é esse comandante ao mesmo tempo caro, tem a polêmica. E alinhado a isso, eu não sei se a diretoria do Goiás teria culhão pra trazer. É o Kuka, né? Acho que o Kuka aí é uma opção espetacular. 61 anos de idade, livre também no mercado, é um técnico caro. Provavelmente girando nessa faixa aí também de quase um milhão de reais mensais. Mas é isso, né? O futebol de hoje ele não é mais barato. Acho que o Goiás, se ele tentar colocar um técnico assim, jovem, um cara igual foi a tentativa do Marcio Sanardi, ok, faz parte. Esse tipo de contratação você tem que fazer no começo da temporada. Mas era o que tinha pro Goiás fazer naquele momento. Não vou julgar aqui agora, porque quando foi contratado foi sim uma boa escolha. Mas hoje o Goiás ele precisa de um comandante experiente. Esse cara com casca grossa pra chegar, mudar o ambiente, o vestiário e assumir a responsabilidade. O Kuka é sim um técnico que tem isso de sobra, né? No Goiás ele fez uma baita campanha lá naquele Brasileirão de 2003. De lá pra cá rodou em muitos clubes, foi procurado inclusive pelo Goiás na temporada passada. Se eu não estiver enganado foi até uma declaração, acho que foi do Edminho, né? Que tinha ligado pra ele, conversado, mas obviamente um técnico muito mais caro. Se hoje que o Goiás está gastando um pouco mais, já é um nome quase impensável nos dois últimos anos então. Nem se fala, né? Ele acabou saindo do Atlético Paranaense nesse ano, após 23 jogos e 14 vitórias. Não vem fazendo bons trabalhos. Se a gente pegar assim, o trabalho dele no Atlético Mineiro em 2022 não foi legal. O Corinthians, aquela polêmica toda. Nesse ano de 2024 parece que ele deu um xilique lá no vestiário, enfim, pediu pra sair. Não achei legal essa conduta aí do Kuka não, né? Nessa saída do Atlético Paranaense. Mas enfim, é um nome que com toda certeza seria uma baita opção, né? Esportivamente falando, não vou entrar em mérito moral aqui. Eu, por mim, tô fugindo de qualquer tipo de polêmica. Então assim, só sendo mais prático aqui sobre as opções, quem eu acredito se o Goiás demitisse o Márcio Zanardi hoje, sabe quem que ia chegar? No meu entendimento, a minha sensação é de que o Goiás iria contratar um técnico como, por exemplo, o Jorginho, tá? Não acho que o Jorginho seja o pior técnico do mundo, não. Acho que até ele pode sim conseguir chegar no Goiás e subir pra Série A. Só que assim, cara, é isso que o torcedor imaginava? Não é, tá? Não. Então fica esse limbo aqui no futebol brasileiro, essa dança das cadeiras. Já falei no outro vídeo, não concordo com isso, mas o torcedor ali não aguenta, né? Não é só do Goiás, de qualquer clube do Brasil. O cara perdeu três jogos, vai pra rua. Esta é uma tendência natural e não vai ser eu, né? Que vai mudar isso aqui também, com as minhas opiniões. Então eu sou o contrário, mas nesse momento também, o que que eu posso fazer? O Goiás vai continuar mais com o Márcio Zanardi? Não dá. E se demitir, ele vai ir mais ou menos nessa linha de raciocínio. Como o Jorginho, né? O Jorginho tava aí por último no Burirão United, da Tailândia. Saiu, não renovou esse seu contrato por lá. É uma opção, né? Ele conseguiu acesso aí pelo Vasco, na temporada de 2022. Além disso, tem passagem pelo Goiás, lá em 2010. Atlético Goeriense, Figueirense e o próprio Vasco da Gama. Como também o Enderson Moreira, eu penso que se o Goiás, sim, se ele demitir, ele vai nessa linha aí, tá? Jorginho, Enderson Moreira, Barroca. Muito dificilmente o Goiás vai conseguir mudar o cartaz. Tem nomes mais jovens, tá? Como, por exemplo, o Claudio Caçapa, ex-Botafogo, estava lá no futebol belga. É um técnico que eu apostaria, por exemplo, em um começo de temporada. Pra agora, cara, mesmo sendo um bom treinador, enfim, eu acho que o Goiás, ele precisa de um nome pronto. Sendo sincero com vocês, se fosse pra mim escolher só um desta lista, acho que o preferido seria, assim, talvez o Fernando Diniz, por esse estilo de jogo. Mas não acho que tenha tempo pra ele chegar e implementar o jeito que ele gosta de jogar futebol. Eu iria ou no Cuca ou no Felipão, tá? Eu gosto muito do Felipão. Acho que é um cara que tem, sim, linha pra queimar ainda. Não sei se eu contrataria o Luxemburgo, mas entre o Luxemburgo e o Jorginho ou o Enderson Moreira, eu prefiro. E uma novidade, vamos dizer assim, no Goiás, né? Um técnico diferente. E dos técnicos que eram boas opções até pouco tempo atrás, igual o Jorge Ventura, o Léo com 10 vitórias e o Wagner Mancini, eles fecharam com outros clubes. Então, eu vejo que o Goiás, ele perdeu o tempo, né? Ele poderia tranquilamente ter demitido o Márcio Zanardi depois do Clássico contra o Villanova, assim como qualquer treinador seria demitido naquele momento. Acabou não acontecendo. Sendo o Goiás, perdeu algumas opções que estavam livres no mercado. Então, eu tenho esse receio, tá? De que o Goiás vá mudar de treinador, mas não vai conseguir, digamos, trazer esta nata. Ou até mesmo um nome diferente. Tem técnicos gringos também. Posso fazer uma lista falando sobre...